Vamos lá galera, mais um Reviews and Stuff de Dragon Ball Less, só que agora com as novidades da segunda parte do sexto aniversário E bom galera, nessa altura vocês devem saber quais são os novos personagens, eu também já sei, mas eu não vi nada ainda de animações, habilidades, não sei como que eles funcionam E claro que nesse vídeo eu quero reagir com vocês, mas pelo que entendi, um banner é volta da saga Majin Buu com Gohan Místico LF E um outro banner é voltado a Batalha dos Deuses com o novo Goku God, que é bastante interessante, mas de novo uma parte com dois banners, vai ficar bem complicado pra ficar gastando cristais Mas enfim galera, como esse vídeo aqui tem bastante tempo, igual da parte 1, tem mais de 30 minutos, vamos pular direto porque é mais importante para os novos trailers de cada personagem E vamos ver como que é a animação de cada um, então vamos lá, vamos começar então com o primeiro banner que eu acho que é da saga Majin Buu, vamos lá Quero ver como funciona cada personagem, vamos ver se vai ser interessante Tá, então assim, o Sparking secundário é o Majin Buu puro mal, interessante porque a gente não tinha uma versão Sparking desse Majin Buu, então interessante Vai ser um pouco mais bem trabalhado porque a gente tinha muitas animações interessantes, né, porque a gente não tinha extreme de diferente Ah tá, ok, ok Ok Tá bom, vamos com o Sparking secundário, tá ótimo, parece que é um ultimate, né Mas agora vem o principal, né Tá, tá tocando a música do anime, provavelmente galera, na hora que eu editar esse vídeo eu vou cortar a música por causa de eles autorais, né, infelizmente Mas vamos lá Ah, interessante, é uma espécie de recapitulação, né, isso é interessante Nossa, tô achando meio estranho a qualidade aqui Tá, pronto Eu achei um pouco estranho a qualidade aqui do vídeo, não sei se foi aqui que não tava uma boa qualidade, mas enfim Tá, chega a saga Majin Buu, Majin Buu não, saga Cell, né E agora vem o mais importante Claro que eu tava achando, tipo, realmente de fato matou que é um Gohan isso aqui, né Aí misturou com o saga Majin Buu Vamos lá Pô, a arte tá bonita, hein É uma referência bem legal, de uma arte do Gohan místico, bem legal Covert change, aparentemente Tá, uma carta azul, eu acho E agora o ultimate com LF Ok Tá legal, tô gostando das referências E aí finaliza Tá, assim Vou dizer que achei Ok, ok Ficou legal, mas Achei uma animação simples, digamos assim Pra SLF Mas ok, temos mais um Gohan, galera Mais um Gohan O que é meio complicado, né Mais um Gohan aí pro jogo A gente sabe que tem muito destaque em relação Ao Gohan, né Tem Gohan Ultra, Gohan Beast A gente sabe que essa galera aí tem realmente uma certa atenção Tanto que não é à toa que tem até aquele meme do Gohan Ball Legends, né Por causa disso Mas enfim, vamos agora pular diretamente Pra as informações de cada personagem Eu vou tentar ser bem rápido, galera Porque é muita informação Então vamos tentar ser o mais breve possível E ver o que é importante de cada um Então Tem aqui o Majin Buu Puro Mal Que ele vai ser o quê? Ele é do tipo Defensivo da cor verde Vamos ver as habilidades dele Regeneration Saga Majin Buu E Powerful Opponent Ele tem um pouquinho a mais pra saga Majin Buu Ok, então a gente tem vários buffs diferentes aqui E curioso que na parte 1 e parte 2 Tem personagens da saga Majin Buu Isso eu acho meio curioso, né Uma coisa que não aconteceu em um aniversário Então é interessante Bom, aqui no caso, galera Eu vou pular muito Porque vamos direto pro LF Que eu acho que é mais importante, né Vamos lá O Gohan Ele vai ser um LF Roxo Ok Do tipo range De longa distância Hum... É, faz sentido Pra combinar com O novo Gohan Super Saiyan 2 Ultra, né Porque também é tipo range Oh, meu Deus Vai ser complicado E vai ser uma dupla bem chata Por sinal já, né Sua Z-Ability vai ficar pra Song Family Hybrid Saiyans Ou Saga Majin Buu E também tem um bônus a mais de Saga Majin Buu Lembrando que essa Z-Ability, galera Que eles mostram É sempre a Z-Ability Quando você tem um personagem Com 6 estrelas Só se você tá tentando Com esse detalhe Ok Bom, do Gohan, galera Vamos ver Ok, ainda bem que eu não pulei as informações do Gohan Tá O Gohan Ele tem Dois tipos de Unique Gauges Que muda durante a batalha Então ele começa com uma Unique Gauge Do tipo de tempo, né Que carrega Durante o tempo da partida E depois Quando eu encher Ele vai trocar Por uma Unique Gauge Do tipo de ataque Carrega quando você utiliza Cartas Strike Blash Ou Special Move Ok E isso aqui Já é um pouco Mais preocupante Mostrando que realmente Eles dão uma atenção Pra Gohan O primeiro personagem Que vai ter dois tipos De Unique Gauges Juntos Isso aqui é bem interessante Mas já fica meio preocupante De ser um personagem Bem poderoso, né Então Vamos ver O que mais ele tem de importante Vamos ver se ele vai comentar aqui Bom, aqui tem as habilidades dele Bom, galera No caso Eu acho que eu falo o seguinte Eu não vou entrar muito em detalhes Porque tem muita informação Que eles vão divulgar Tem sete páginas Mas acho que é importante Ter visto isso aqui Que esse Gohan Ele vai ter Um Unique Gauge Diferente Então assim Vai ser um personagem Definitivamente Bem poderoso Realmente Assim Eu já tô um pouco assustado Eu nem vi direitos As habilidades dele Mas ele parece que é Um personagem forte Mas enfim, galera Vamos agora pular Pro segundo banner Pra gente reagir Que agora é sobre Batalha dos Deuses Vamos lá Cadê aqui? Deixa eu encontrar aqui o trailer Vamos lá Tá, mais uma música Que eu vou ter que cortar Infelizmente aqui na edição Que é a música Tema, né? Do Batalha dos Deuses O Flow Kibono Uta Acho que é uma coisa assim O nome em japonês Que em inglês É Flow Hero Acho que é isso Tá, então a gente tem Um Spark secundário Que é o Bills Beleza E temos em seguida Obviamente o Gokugod Interessante Porque assim, galera Eu tinha comentado Do Bills e o Gokugod Na primeira parte, né? Então Eu meio que acertei Uma parte Mas eu acertei Na parte errada, né? E agora tem O novo Gokugod Que tá bem bonita Essa arte Pior que Essa arte aqui A pose pelo menos É a mesma pose Que eles utilizaram No Dokkan Battle Com o Dokkan Fast Do Gokugod Interessante Legal, as arte Apareceram Eu vou dizer logo De cara, galera Que eu Particularmente Já tô um pouco Mais interessado Nesse aqui É porque como Eu sempre gostei Mais de ter Olha, achei legal Essa cena Que parece que Teve um brilho De um raio de sol Alguma coisa assim Mas é Me chamou mais atenção Porque eu gosto Bastante de God Ki Eu achei Que era uma referência É o Kakaroto Mas eu não sei Se é isso aqui Pô, ficou bonito o modelo Finalmente Novo modelo De Goku God Finalmente Tava mais que na hora De ter uma nova modelagem Então realmente Ficou muito legal Muito legal Vamos ver agora Como é que funciona Cada personagem De forma bem rápida Então o Bios Ele vai ser Nossa, mais um Bios azul Curioso Ele vai ser do tipo Ranged Ele vai buffar God Ki Saga From The Movies Legal Essa versão aqui É considerada Saga From The Movies Ou Powerful Oponente Tem um buff a mais De God Ki Ok Quanto ao Bios Galera Não vamos entrar Muito em a série Vamos pular realmente Pro Goku God Que é mais interessante Vamos lá O God vai ser do tipo Verde E ixi É meio complicado Porque o Gohan Ele é roxo Ixi é Esse personagem Vai ter alguns Probleminhas aí Quando lançar Ele vai buffar God Ki Saga From The Movies E também Som Family Ok Também tem um bônus a mais Para God Ki Ok Eu vou dizer assim Eu sinceramente Eu já estou mais interessado Nesse Goku aqui Do que o Gohan Vamos lá O que ele tem de interessante Ele tem alguma Inic Gaug Pelo que eu estou vendo aqui Parece que não Até o momento Que eu estou olhando aqui Nesse Goku Também tem até menos páginas Que o próprio Gohan É Pelo que eu estou vendo aqui Parece que é isso Só Ele não tem aparentemente Uma Inic Gaug Ou talvez ele tenha Talvez eu não estou Vendo direito aqui Mas porque Acho que o Gohan Foi mais Teve uma atenção maior Porque ele tem uma novidade De ter duas Inic Gauges Mas ok Interessante No caso galera Eu não vou entrar muito Em afundo Porque acho que é muita informação E ficar traduzindo Acho que fica meio chato Aqui no meio do vídeo Mas assim Dando opinião Eu achei interessante É meio complicado Para quem é free to play Pegar mais uma dupla De banners Então fica complicado Assim Eu vou dessa vez Mirar em um alvo só Dessa vez De frente da parte 1 Que eu realmente Dividi meus cristais Entre Godito e Vegito Dessa vez Eu acho que eu vou Focar só em um banner Para ter mais chances De pegar Um personagem E também começar Já a guardar Para a parte 3 Quem sabe muito bem Que é um Ultra Se bem que agora Ficou preocupado Se a parte 1 e parte 2 Teve dois banners Imagina se a parte 3 É dupla Ultra Nossa Seria terrível Seria muito complicado Então realmente Nesse aniversário Estou com tudo Para lançar um monte De banner Então realmente Está um caso Bem diferente Esse aniversário Também falando em banner Acho que tem aqui A questão dos dois personagens Tem aqui os banners Dos dois Que ok Beleza Não é nada diferente Não mostra aqui Os features De cada um Mas é Meu foco Vai ser realmente O banner Da Batalha dos Deuses No meu caso Mas eu acho que Basicamente Novidade importante Acho que é isso Deixa eu ver Ah não lembrei Tem mais uma coisinha Que acho que é sobre O Giblet Deixa eu ver aqui Eu não vi O que é Eu acho que se não me engano É mais um personagem Free to play O Giblet Se não me engano O único Giblet Jogável Era justamente Quando ele era o nome De Sayajin De capuz Uma coisa assim Sayajin de vermelho Era isso Então é interessante Parece que eles estão Aos pouquinhos Lançando o Giblet Como personagem jogável Mas estão demorando Bastante Mas pertene uma novidade Interessante Deixa eu ver aqui Aqui ó Interessante Legal Esse Giblet Ele também é bem parecido Com a versão dele Que lançou antes Que é o Sayajin De vermelho Ele também é Do tipo vermelho E ele é do tipo defensivo Mas ele tem uma coisa interessante Ele troca pro elemento Dark Tendo certas circunstâncias Na partida Um pouco bastante interessante Sendo aí também O primeiro personagem Do tipo Dark Que é jogável Tem que ter atenção Foi pro modo história Esse elemento do jogo Então é interessante Ele finalmente começar A implementar Esse elemento pro jogo Quem sabe isso pode também Afetar No futuro do PVP Mas vai ser muito voltado ainda Pro modo história em si Mas interessante Interessante Achei legal que pelo menos A gente vai ter mais alguma novidade Gratuita Mas bom galera Basicamente é isso Em relação aqui As novidades do sexto aniversário Claro que essas novidades Vão chegar já amanhã Um dia depois Do Reviews and Stuff Esse comédio padrão E provavelmente Vou trazer meu vídeo De Samus aí Obviamente focando aqui No banner do Goku God E Bios Aqui esse realmente Vai ser meu alvo principal Eu não vou focar No banner do Do Gohan Realmente eu tô com uns 20 mil cristais Mas eu também não queria Sair detonando Porque eu também preciso Manusear pra parte 3 Então eu vou ver Se consigo dar uma controlada Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Depois comentem aí O que vocês acharam Dessa parte 2 E quem que vocês vão fazer Samus Do Goku God Ou Gohan Comentem aí Se vai ser um dos dois Ou os dois E obviamente Claro Uma boa sorte A todos que fizerem Samus Mas é isso galera Basicamente é isso Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho